O Brasil, como nós sabemos, ele tem muitas necessidades. Nós somos um país em crescimento, um país que tem dificuldades grandes. Dificuldades na área de saúde, dificuldades na área de educação, dificuldades na área de segurança e uma dificuldade imensa na área de transporte. O transporte é muito importante porque é ele que nos traz a cada local do país o alimento, é ele que faz escoar o nosso trabalho, a produção, para que a gente tenha renda, para que a gente possa crescer. E o que tem acontecido é que nós estamos carentes extremamente de infraestrutura. Nós estamos com um gargalo. Se essa amarra for solta, se o Brasil pudesse libertar desse problema da falta de estradas, de rodovias, de ferrovias, da falta de ampliação dos nossos portos, dos aeroportos, nós vamos crescer muito. Nós vamos ser aquele país que nós sonhamos. Mas enquanto nós tivermos os investimentos tão pequenos como temos hoje na área de transportes, apenas 1% da arrecadação dos impostos, que já são muitos, é a que tem vindo para a área de transportes. O DENIT, o orçamento do DENIT foi de 15 bilhões e a arrecadação do país de 1 trilhão e meio, mais de 1 trilhão e meio no ano passado. Por aí se vê a dificuldade do setor. Mas é através do seminário que as coisas têm melhorado, como você disse. E é através da mobilização da sociedade que nós vamos resolver os nossos problemas. E o seminário faz isso. Traz à tona, mostra números, faz com que a gente volte a ter a força para lutar por esse setor tão importante, que é o transporte rodoviário, transporte de carga, transporte ferroviário do país.